Estamos de volta com o programa República pra você aí de casa. Hoje um programa especial, um programa repercutindo aí tudo que aconteceu nesse primeiro semestre de 2018. Não foi no ar ainda pra você, tá indo ao ar agora pra você. E agora eu quero mostrar pra vocês um evento super bacana que aconteceu ainda nesse primeiro semestre, que é o projeto Cinefip, é, Faculdades Pitágoras aí visitando as principais cidades do norte de Minas, levando cinema ao ar livre. O projeto Cinefip exibiu o filme Extraordinário, que traz uma lição muito bonita de vida, uma grande lição de compreensão, uma batalha contra o bullying. Essa é a mensagem que as Fipmoc quis passar. E o evento foi muito legal. Fomos a Pirapora, fomos também a Bocaiúva, a Janaúba, aqui em Montes Claros também. Foram momentos de muita emoção. E agora você acompanha um pouquinho do que aconteceu no projeto Cinefip. Não saia daí! Meu nome é Og Pumann. Semana que vem eu começo o quinto ano. E como eu nunca estudei numa escola de verdade, eu tô totalmente apavorado. Te vejo mais tarde. Og, eu sei que não quer chegar junto com seus pais porque não é legal. Mas você é legal. Eu sei que eu sou, mas tem muitos pais que não são. Melhor tirar esse capacete. Meu Deus, que sejam gentis com ele. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. Já fiz 27 cirurgias. Elas me ajudaram a respirar, ver e ouvir sem aparelho auditivo. Mas nenhuma delas me fez parecer normal. Incubadora, bicos de bolsa e... Ah, isso aqui é um apagador. Sabe que é um apagador, né? Olha a cara dele. Nunca tinha visto uma coisa tão feia assim. Se eu tivesse a cara dele, eu colocava um saco pra esconder. Eu sei que você nem sempre gosta, mas eu amo. É o rosto do meu filho. Você não é feio, Og. Você só diz isso porque é minha mãe. É porque sou sua mãe que importa o que eu digo, porque eu conheço você muito melhor. Oi. Você não precisa fazer isso. Não sei do que tá falando, Og. Só tô dizendo que não precisa fingir. Og! Tá, tudo bem, desculpa. Então por que você sentou aqui? Porque eu quero um bico de legais pra variar um pouco. Eu também. Que tipo de pessoa eu gostaria de ser? É a pergunta que devemos fazer a nós mesmos o tempo todo. Ai, Jack, vem sentar aqui. Peraí. Eu queria ser capaz de controlar o clima. Esse seria seu superpoder? Eu acho isso bem bobo. Você ia querer o quê? Queria ser invisível. É o garoto mais forte daquela escola. Mostra pra eles. Não pode ser igual aos outros se nasceu pra se destacar. Você já pensou em fazer uma cirurgia plástica? Cara, eu já fiz cirurgia plástica. Você acha que é fácil ser bonitão assim? Tchau. Se inscreva. 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 Se inscreva.